Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador. Olá, boa tarde, Nico. Manda um abraço para a minha princesa, Marisa Calil. É aniversário dela hoje. Somos do bairro Grande Duquesa. É a Keina Calil que manda um beijo para a princesa, a princesa dela, a Marisa. É, eu não vou poder ir na festa não, viu? É, tô com compromisso. Viu, Keina? Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o meu Bernardo, que fez seis aninhos no domingo. Adoro o seu programa. Tinha que ter mais apresentadores igual você. Gêmeo? Que gêmeo? Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o Bernardo, que fez seis aninhos. Adoro o seu programa. Tinha que ter mais apresentadores igual vocês. Jaqueline do Santo Arrito. Ó, Jaqueline. Mais apresentador igual eu? Não! Não precisa não. Próxima! Boa tarde, Nico. Olha eu aqui de novo. Cristiano Bairro São José, em GV. Passando por aqui para parabenizar o nosso irmão em Cristo, Gilson Nunes, morador do Castanheiras. Gilson, em nome de todos os componentes do Grupo Geração de Adoradores e da Assembleia de Deus da Rua F, desejamos a você um feliz aniversário cheio das ricas bênçãos do nosso Deus. Que seus anos de vida sejam multiplicados com muita saúde, paz e felicidade infinita. A Cristiane, o Gilson, que estava na mesa de som lá na igreja, né, Panterinha? Parabéns para ele. Um beijo no coração dele. Boa tarde, Nico. Manda um alô aqui para o Teoflotone, Cidade Alta. Deus te abençoe e uma ótima tarde para você, ué. Eu estou aqui. Obrigado, viu, Cléria? Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Augusto. Estou ligadinho no seu programa, igual o meu pai Leandro. Manda um abraço para minha avó, Cida, por favor. Seu programa é nota... Mil! Até a próxima. Valeu, Augusto. Tamo junto. Beijo para você aí, fi. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Elton do Bairro Grande do Queijo. Estou almoçando e assistindo esse grande apresentador que anota... Mil! Abraço a toda a equipe do BG. Tá eu e o Antônio ali, né? Esse grande apresentador. Tem um metro e oitenta e oito. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou curtindo férias, assistindo esse programa. Mara... Maravilhoso, sabia? Vocês do BG são nota... Mil! Sou de Mantena. Este aqui do meu lado é o meu querido esposo Silas. Alô, Silas! Ótimo dia para vocês. Ela de férias assistindo o BG e o Silas lá de boa. É, ué. Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Barbosa. Manda um abraço para o meu amigo do Rio de Janeiro, Dione e sua esposa, Dona Fátima, em passeio aqui em GV. Do Rio para GV. Sejam bem-vindos, né?